Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero novamente a ajuda de vocês para escolher os próximos itens que eu vou comprar, porque tem promoção da Sephora vindo, eu tenho uma viagem marcada, então assim, eu quero a ajuda de vocês para saber o que vai ser melhor investir e o que vocês querem ver também aqui no canal. Como vocês gostaram muito do meu primeiro vídeo de wishlist, né? E foi muito bacana, porque, nossa, vocês me ajudaram muito a dar aquela funilada na lista, né? Então vamos fazer outro, porque assim, estou precisando de ajuda, porque minha lista está bem grande de novo. E eu também não sei como que nós vamos dar conta de tanta coisa, sabe? Porque assim, é tanto produto bonito, tanto lançamento bacana, nossa, que a gente quer tudo, né gente? Ai meu Deus do céu! Então vamos lá, vou contar para vocês o que que tem nas minhas singelas listinhas. Bom, gente, então o primeiro item que tem na minha listinha aqui é a paleta de sombras Naked Reloaded da Urban Decay. Se vocês me acompanham há mais tempo, muito provavelmente vocês viram um vídeo aqui que eu fiz no canal falando sobre a Urban Decay descontinuar a primeira Naked. Sim, a primeira paleta Naked, sabe? Aquela que começou tudo para muita gente, né? Inclusive para mim. Aquela foi minha primeira paleta importada e que a partir dela eu acabei me interessando a cada vez mais por maquiagem, sabe? Então assim, foi realmente um caminho sem volta, né? E o caminho começou com a Naked. E eu fiquei chateadíssima que ela foi tirada de circulação e foi tirada primeiro nos Estados Unidos. Na época eu falei assim, gente, não pode ser. Eles não vão deixar a coleção desfalcada assim, né? Vão relançar uma nova versão. Eis que relançaram mais rápido do que eu imaginei. Achei que seria mais assim para o meio do ano. Não sei, né? Eu falei assim, ah. Mas logo alguns meses depois eles já lançaram a Naked Reloaded. Gente, fiquei enlouquecida, né? Óbvio. Obviamente. E eu como amante da Urban Decay, das sombras da Urban Decay e colecionadora das Naked, não posso ficar sem, né gente? Aguardem que quando ela chegar no Brasil, porque ela vai chegar e é logo. Então assim, preparem as carteiras porque logo, logo ela tá aí, né? Eu já tô preparando a minha. Então assim, essa daí eu acho que na verdade eu não quero muita ajuda porque eu já vou comprar ela de qualquer forma. Mas tudo bem, vamos passar para os próximos itens. Outro produto de Urban Decay que eu tô muito interessada em testar é o novo Brow Blade Waterproof Eyebrow Pencil and Ink Stain. De um lado é um lápis de sobrancelha retrátil e do outro é uma canetinha com uma ponta bem fininha que parece ser bem preciso, sabe? E é um ink stain, né? Então ele vai realmente ficar e durar ali no lugar. Gostei muito desse lançamento, eu tô muito interessada, principalmente pela parte da canetinha, sabe? Que eu acho que é bem diferente porque eu vi várias fotos, vários vídeos, sabe? Das pessoas construindo os fios da sobrancelha. Muito bonito, fica super natural. Eu achei incrível. Tá fazendo o maior sucesso porque tem várias cores que já estão esgotadas, né? Então assim, ai céus, oh céus. Outro produto de Urban Decay que assim, eu tô há tempos tentando comprar e eu nunca acabo conseguindo ou acabo passando, sei lá, é a base Naked Skin. Ela até vende aqui no Brasil, só que a minha cor nunca tá disponível. A minha cor é a 3.25, 3. Vira e mexe, eu vou lá no site da Sephora pra dar uma olhadinha pra ver se ela chegou, sabe? Caso aconteça que a minha cor não tá disponível até a época que eu for viajar, aí eu acho que eu compro fora mesmo. Não sei. Se vocês têm essa base, me falem aqui o que vocês acham dela. Naked Skin da Urban Decay. Já testei ela na loja, gostei muito do acabamento, sabe? Um acabamento muito fresco, assim, sabe? Leve, mas ainda a cobertura é muito bonita. Então eu tô com muita vontade de comprar essa base. Então me digam aqui o que vocês acham. Outro produto que eu quero muito comprar é o kit de esponjas do Jeffree Star em colaboração com a Morphe. É um kit de esponjas que vem 3 esponjas, todas rosas Jeffree Star. Esse kit custa 16 dólares e vem com uma esponja grande e duas menores. Então acho que é um kitzinho bem custo-benefício e eu tô bem interessada em comprar. Inclusive o vídeo anterior aqui do canal é um vídeo que eu mostrei os produtos que eu tenho da linha Jeffree Star Cosmetics e que já estão sendo vendidos aqui no Brasil. Eles abriram um e-commerce aqui no Brasil. Começou a funcionar agora no começo de março. Então, né, pra celebrar isso eu fiz aquele vídeo e mostrei os produtos que eu tenho, né, dei a minha opinião sobre eles e também fiz essa maquiagem basicamente usando os produtos que eu tenho. Então se você ainda não viu, eu vou deixar nos cards aqui e também linkado no box de descrição do vídeo, tá bom? Tenho altíssimas expectativas pra essas esponjinhas. Outro produto de Jeffree Star que eu tô bem inclinada, assim, eu tô bem tentada, é aquela nova paleta que ele vai lançar agora final de março, se é que já não lançou porque eu não sei quando que vai pro ar esse vídeo aqui, que é a Blue Blood. Ele tem diversos tons de azul, alguns menta, meio verdinho, assim. E como eu gosto muito de azuis, verdes e tal, tô bem inclinada. Porque assim, a grande maioria daquelas cores da paleta eu não tenho na minha coleção. Bom, aproveitando que a gente falou de Morphe, vou falar também de dois itens que eles lançaram recentemente, que eu tô, assim, muito interessada em comprar. Uma é a paleta de sombras 35G, que se chama Bronze Goals. E também eles lançaram alguns bronzers, né, e são, assim, maxi bronzers também, porque a embalagem é gigantesca. Eles têm três cores na coleção, mas eu quero a cor Icon, que é a cor mais clara. É, a paleta de sombras custa 22 dólares e o bronzer da Morphe custa 19 dólares. Eu achei bem caro esse bronzer da Morphe. Pra mim, os 15 já tava bem pago, mas tudo bem, né? Ele vem com bastante produto. Não sei exatamente quanto, mas é bastante. A embalagem é bem enorme, sabe? Bem bacana. Então, esse daí é um dos itens que eu estou de olho. Outro item que eu tô babando e tô querendo já faz uns quatro meses, é a paleta Skin Deep da Nars. É uma paleta de sombras, toda neutra, toda cheia de marronzinho, tem marrons frios, marrons quentes, algumas metálicas, bem neutra, bem versátil, sabe? Bem a minha cara mesmo. Eu uso aquelas cores todas no meu dia a dia. Eu tenho todas essas cores, né? Ou muito parecidas com ela em outras paletas e tal, né? Mas a pessoa não aguenta. Então, eu estou enlouquecida atrás dessa paleta. E eu também acho que eu tô muito animada com essa paleta, porque eu não tenho nenhuma paleta da Nars, nenhuma sombra da marca, né? E eu queria muito testar a fórmula. Caiu como uma luva pra eu começar a minha coleção, né? Porque é aquela coisa, quando você começa, você não para nunca mais. Ah, já visto Urban Decay, né? Anastasia, T-Face, né? Ou quando você compra uma, você vai. Acaba nunca. Natasha Denona, né? Toda vez que eu vou perguntar pra alguma pessoa que tem essa paleta, ou que viu essa paleta, né? Ao vivo já e tal, eu vou com a esperança de que a pessoa vai me convencer a não comprar. Mas aí a pessoa vira e fala assim pra mim, ai, não compra porque ela é maravilhosa, porque não sei o que, porque nossa, não sei o que, não sei o que lá. A grande boa notícia é que essa paleta vai vir pro Brasil no começo de abril. Gente, ai, eu fiquei muito feliz quando eu fiquei sabendo disso. Eu comentei no perfil da Nars lá no Instagram, né? Eles postaram uma foto muito bonita de divulgação dessa paleta e daí eu perguntei, né? Se a paleta viria pro Brasil e eles responderam falando que sim no começo de abril. Então assim, já estou falida antes de comprar, porque eu vou comprar essa paleta muito provavelmente aqui no Brasil mesmo, né? Assim que ela chegar, que aqui a gente parcela, né? E também prevejo que a Naked também não vai demorar muito mais pra vir, sabe? E eu vou já pular de nível nascer fora aqui no Brasil também, né? Já vou ir pros VIB aí da vida, enfim. Vamos aproveitar que estamos falando de Nars e eu vou falar pra vocês que eu tô bem tentada também a comprar uma das Cheek Palettes deles. Aqui no Brasil eles têm a versão anterior ainda e lá nos Estados Unidos eles já lançaram uma outra. E estou tentadíssima a comprar essa paleta aqui no Brasil mesmo. Ela já tá até no meu carrinho, só tá esperando, sei lá, uma oportunidade, sabe? Mas tem a versão nova também, né? Obviamente que se eu comprar a versão anterior eu vou deixar pra lá a versão nova, porque daí, né? Gente, não precisa, né? Não precisa nem de uma, vai pra que comprar duas, né? Mas é como eu sempre digo, a pergunta certa não é se estamos precisando e sim se queremos, né? São bem diferentes e com respostas também completamente diferentes. Um outro produto que foi lançado agora recentemente, acho que semana passada, algo assim, na verdade eu não sei quando que esse vídeo vai para o canal, mas foi lançado agora, né? No meio de março, foi uma coleção da Colourpop com a Disney, né? Com o tema das vilãs da Disney. Então tem paleta de sombras, tem iluminador, tem batom. Gente, eu amei essa coleção. A paleta de sombras tá lindíssima, obviamente eu quero comprar, né? Eu gosto muito das sombras da Colourpop, eu preciso falar mais dessa marca aqui no canal. Tô planejando fazer vídeos sim sobre outras paletas da Colourpop que eu já tenho aqui. Eu acho que elas são de uma qualidade bem alta e com preço bem mais acessível, né? Então acho que é uma marca que vale muito a pena, tá? Então em breve a gente vai fazendo esses vídeos. Então gostaria de comprar a paleta de sombras e um dos kits que eles estão vendendo por 25 dólares, que tem um iluminador, um batom, um gloss ou uma sombra líquida. Eu tô só com um print aqui. Mas é esse kitzinho aí e eu quero o kit da Maleficent. Adoro ela. Gente, adoro mesmo. Aquele filme com a Angelina Jolie, nossa, pra mim é o melhor. Agora eu tenho aqui alguns produtinhos que já faz, ó, também um tempo que eu tô olhando, que eu tô, sabe, prospectando ali a possibilidade de comprar, que são produtos da Charlotte Tilbury. Gente, eu algum tempo já, já venho me interessando, sabe, com os produtos dela, mas alguma coisa ou outra acontece e eu acabo nunca comprando. Mas os itens que eu tô afim aí de começar a testar é aquele Airbrush Flawless Finish Setting Powder, que é aquele pó compacto, sabe, pra, sei lá, maquiagem. E que todo mundo diz que é maravilhoso, que a pele fica linda, com acabamento leve, natural e um monte de coisa. E outro produto também que eu quero muito comprar é o Hollywood Flawless Filter, que é aquele primer iluminador, você pode usar ele de várias formas e que também parece que o acabamento dele na pele fica lindíssimo, super leve, parece que é um brilho que pertence à pele, sabe, que vem de dentro. Então esse daí é um dos produtos também que eu tô super curiosa. E também me interessei muito num lançamento dela, que é uma paleta de sombras que se chama Icon Eyeshadow Palette. E ela é predominantemente shimmer, né, tem várias cores muito bonitas, é bem versátil, assim. E eu vi as fotos de algumas maquiagens, né, no Instagram da Charlotte e eu achei os looks muito bonitos, sabe, parecem que são fáceis de fazer. Então me fala o que vocês acham dessa paleta, se vocês já compraram ela, né, porque eu realmente não tenho nenhum produto da Charlotte ainda, então eu queria começar, sabe, a explorar mais a marca, né. Essa daí é uma das marcas que eu quero comprar alguma coisa esse ano. Vamos para a nossa amiga Natasha Denona. Óbvio, porque, né, ela tem que estar nesses vídeos, gente. Ela não dá, não dá, ela tem que estar aqui. Ela me lança uma paleta de sombras que se chama Biba Palette. É mais ou menos a mesma pegada da Nars Skin Deep, só que assim, a da Natasha Denona é maior, tem mais cores, né, e ela também tem uma fileira ali com tons frios, preto, cinza, né. E, de novo, é o tipo de cor que eu uso, sim, sempre. E a fórmula dessas paletas de sombras da Natasha são, assim, extremamente incríveis. Eu gosto demais, esfumam muito bem, a pigmentação é maravilhosa, sabe, o acabamento fica muito bonito. Não sei, eu gosto demais, eu acho que são sombras diferenciadas, sabe. Estão realmente entre as melhores, sem dúvida alguma, pelo menos na minha opinião, né. Só que assim, essa Biba Palette, ela custa 129 dólares, né, então assim, é um investimento um pouco puxado. Gostaria muito, mas não sei. O que vocês acham? Eu passei a Lila Palette, né, da outra vez, porque eu já ia comprar trocentas outras paletas de sombras, mas essa daí, ela ainda é mais a minha cara ainda. Mas eu ainda não sei. É que eu sou muito tondura, gente. Tem hora que eu olho o negócio, o valor do negócio, eu falo, ai, não vou comprar assim, não, não, não vou comprar. A não ser que esteja com uma promoção muito boa, sabe, e eu também tenho dinheiro, né, porque assim, não é assim, porque a gente tem como, né. A questão é, será que eu vou gastar tudo isso em um item? Só que assim, o problema é que eu sei, lá no fundo da minha mente, que elas valem a pena, sabe. Eu sei disso, que ela vale a pena, nossa, eu fico satisfeita demais, porque eu tenho outras paletas da Natasha. Mas é duro de justificar o valor, né. Bom, mas eu vou passar para os próximos produtos, porque paletas da Natasha Denona é uma questão quase retórica, existencial, platônica. Agora, um produto que eu achei que tá com um valor bem, assim, razoável, é um lançamento da Pat McGrath, que é uma paleta de sombras, uma máscara de cílios mini e uma sombra unitária, meio glitterinada, assim, em pote. E a paleta de sombras vem com seis sombras diferentes, duas matte e quatro shimmers, e tá por 48 dólares. Essa, sim, eu achei bem custo-benefício. Então, eu achei que o combo tá bem valendo a pena. O que vocês acham? E também são sombras neutras, bem usáveis, assim, eu gostei muito. E agora, um produto que tem feito muito sucesso, que é da marca Cover FX, se chama Gripping Primer. E ele parece que é um primer firmador da pele, e que ele, tipo, realmente gruda maquiagem nele e ajuda muito, muito na duração dela. Então, assim, fiquei intrigadíssima com este produto. E a hora que eu fui pegar essa fotinha aqui no site da Sephora dos Estados Unidos, vi que ele está esgotado, né? Então, assim, realmente tem feito muito sucesso. Não sei quando que ele vai voltar em estoque, sei lá, né? Mas é outro produto que eu achei muito promissor, né? Eu vi várias pessoas falando super bem dele. Daí, outro produto que me ganhou pelas fotos são os batons novos, os Power Bullet Matte Lipsticks da Huda Beauty. Gente, vocês viram essas fotos aqui desses batons circulando no Instagram, né? Então, eu vi. Queria desver. Porque, gente, eu vi aquela seleção de cores toda nude. Ai, gente, é minha cara. Eu gosto demais. Achei lindíssimo, sabe? Vi os swatches também muito bonitos. Eles também parecem ser super pigmentados, sabe? Com uma cobertura muito uniforme. Não é um batom barato, porque ele custa 25 dólares cada um. Então, assim, eu acho um pouco caro. Se eu conseguir alguma promoção, melhor, né? Aí, agora, uma marca que eu venho testando os produtos é a Biosense. Eu estou testando o sérum de escolano e fitorretinol deles e eu gostei demais. Eu achei a fórmula muito gentil na pele. E um dos efeitos, assim, imediatos que eu percebi é que essas coisas a gente tem que testar por alguns meses, né? Pra gente ver realmente a diferença que vai fazer em textura, em pigmentação e tudo mais. Mas eu percebi que logo nos primeiros dias que eu estava usando o sérum, eu percebi a minha pele mais hidratada, um pouco mais equilibrada, sabe? Tenho gostado muito, mas eu tenho só algumas amostras, então logo elas devem acabar. Mas eu estou muito interessada em comprar. Talvez eu compre aqui no Brasil mesmo, porque é vendido esse produto aqui no Brasil, né? E eu percebo que a diferença de valor daqui e lá fora não é muito grande. Então, já vale a pena comprar aqui no Brasil, né? E eu vejo que de vez em quando eles fazem promoções. Então, daí acaba valendo mais a pena ainda comprar no Brasil do que lá fora. Se você já usara também, não esquece de falar pra mim aqui, tá? E outro produto da Biosans que eu estou começando a testar agora, que eu também recebi uma amostrinha da Sephora aqui do Brasil mesmo, é esse Esqualano e Vitamina C e Óleo de Rosa. Usei hoje de manhã, na verdade, pela primeira vez e eu gostei bastante da textura. Achei ele bem fininho, sabe? Penetrou bem rápido na pele, sem ficar brilhante demais, sem ficar oleosa, sabe? Então, gostei muito mesmo e já entrou pra listinha, né? Ele custa 72 dólares lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil eu não lembro exatamente quanto ele custa, mas eu percebi que é a mesma questão do sérum de fitorretinol, porque não é tão diferente assim o valor pago lá fora. Então, vale muito a pena comprar ele aqui mesmo. Outra paleta que eu achei muito linda, uma graça, que é aquela nova da Tarte, que ela tem um tema de tartaruga. Ela se chama High Tides and Good Vibes. E apesar dela ter uma disposição de cores assim meio diferentona, ela tem simetria, então não me incomoda. Porque, assim, eu tenho um grande problema com simetria, gente. Não sei se vocês já perceberam, não sei se eu já falei aqui no canal, mas assim, paletas, produtos, coisas assim que são assimétricos, sabe? Que tem uma disposição esquisita, que é meio penso de um lado. Me deixa doida. Eu não gosto. Mas essa paleta aqui, eu achei muito bonita as cores e também a disposição da paleta, tudo bem, sabe? Me agrada. Vi alguns swatches dessa paleta, achei lindíssimos também. E ela também não é tão cara, ela custa 39 dólares. Em comparação com as paletas que a gente tá conversando até agora, né? Ela tá bem baratinha, não é verdade? E claro que eu não poderia deixar de mencionar a paleta nova da Anastasia Beverly Hills. A Riviera. Gente, eu não esperava que a Anastasia ia lançar uma paleta tão colorida quanto é essa Riviera. Assim, por conta de todas as outras paletas que eles lançaram, a seleção de cores sempre tende pros neutros, pro grande, pros berries, sabe? Agora, uma paleta com cores assim mais abertas, mais primavera, mais festivas assim, eu não imaginava, eu não esperava esse lançamento da Anastasia. Eu fiquei na Shon. É igual o caso da Urban Decay, como eu sou uma colecionadora de paletas da Anastasia e amante da fórmula, né? Podem ter certeza que teremos resenha dela aqui no canal, tá bom? Bom, gente, então esses são os itens que estão aí na minha listinha. Me falem aqui o que vocês acham deles, quais que vocês acham que eu deveria comprar mesmo, quais que vocês acham que eu deveria passar. Ou então, se vocês têm outras sugestões de produtos, né? Ou produtos que vocês querem que eu faça resenha aqui no canal, ou que vocês já compraram, já amaram e também acham que eu tenho que testar. Então, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixe de se inscrever aqui no canal se você não é meio inscrito e também de deixar um like se você gosta desse tipo de vídeo de wishlist e pedir a opinião de vocês. Gosto muito da interação de vocês nos vídeos. Então, por hoje é só. Um grande beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo e a gente se vê no próximo vídeo.